olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal no mic e nesse vídeo vamos fazer uma partidinha aqui de free fire eu sou um pouco noob aí no jogo quer dizer um pouco não muito vamos ver o que a gente pode fazer aqui e aí Achei uns itens aqui Uma arma Será que tem mais alguma coisa Um capacete Uma borseta Opa, tem um monte de coisa aqui, rapaz do céu O que mais Tá bom, você acha que é a mesma? Então não vamos trocar Deixa eu organizar meu mapa aqui Por enquanto não tem o círculo, linda Ali tem um galpão, deixa eu ver o que tem ali em cima Opa Mais itens Média kit Deixa eu ver se é meio tranca aqui, já vi Deixa eu virar a câmera aqui As posições aqui fica difícil, hein Acho que a ponte é pra cá Então eu acho que é melhor em direção a ponte Opa Parece que eu já tô fora aqui ainda Tô mesmo Tô na zona de perigo que já, meu Não, 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 não Não, 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 não Tchau 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 Vamos lá. Tá bugando o teclado? Tô jogando pelo Bluestacks aqui, acho que não sei o que deve ter acontecido aqui nessa bagaça aqui. Ué! Ah tá, acho que minha net caiu. Vou ter que esperar agora. Eu acho que é isso. Tá lá o ping aqui, o 999? Acho que é por isso que tá bugando o negócio. Ah! Ah não! É que bosta cara! Que bosta! E agora? Eu perco o vídeo que eu gravei? Ou mando desse jeito mesmo? Que merda! Não matei ninguém, mas também não morri. Eu vou fazer, vou upar desse jeito galera. Vou upar desse jeito, vai pro YouTube do mesmo jeito. Tchau! 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 Tchau!